E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar! E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? 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 Você é inteligente, mas não é o 50 Cent Você não tem a cor, nem levou nove tiros Eu não entendei Eu não sou vampiro, até porque eu nunca sou o Mato E Mas quem quer saber Eu também rimo bem, admirado por vários Eu sou igual M-Name Admirado por vários, igual M-Name Só que você nunca fez um freestyle no 8-mile Já eu prefiro ser um artista brasileiro Tipo o MC Smith Que chega e anima o baile É, é tudo que eu não entendo Olha, eu falo de corte no meio Tudo que eu faço por cedo tá bom Mas esse forte o que faz quando é ruim e tem Ele bate em cachorro Ele se acha cruel Tá fudido seu otário Vou ligar Luiz Amel Eu falei que eu bato em cachorro E o morto não vem que o pé paco torto Por isso agora eu te mostro que você tá dentro do bico da boca do corvo O cachorro já tá morto Por isso a mim você não se compara E ele morreu de fardo Pois tomou um susto Quando latiu depois olhou pra tua cara Tá ligado só que agora eu faço frio e não amelo Você que é cachorro morto, metade do caramelo Aê, quem adianta você tá ligado né mano O brinquedo da Rocinha vai matar esse cara E manda esse cachorro lá pra carrocinha Mas é cara dela que vira as latas Por isso agora de rimeu e chame Muito melhor do que ser beat Pra trás do portão Hoje o seu um pitcher no colo te matando Vê, como funciona Por isso agora arranjou treta O seu filho é o topo de elite Cada cachorro que lamba Olha o papo de otário Vai vendo, agora no rap cê não é hilário É cachorro de madame Otário, não se encaminha Vai vendo, por isso que nessa fita cê não faz rinha Eu não faço linha, eu faço rima E eu resolvo só nos detalhes Nossa diferença além da postura, da cara e do estilo É também a qualidade no freestyle Por isso que cê é a banha Cê não entendeu? Você é um fodido que olha pro seu próprio vivo Depois dessa surra cê vai pensar quatro vezes Antes de querer gastar comigo Da geração 2022 De Twitter rima com emoji Não tá entendendo nada Você não é verdadeiro Descolorei com cor Então encontrei com meu dinheiro Aê, rima de Twitter Sobe NL agora No freestyle eu sigo nas sessões Já que é rima de Twitter Tá vendo um freestyle de centavos E a rima de milhões Geração de trend Que não fala nada É só tech news Por isso que eu não deixo ao acaso Com a tua vida agora acabo Cê é rima de Twitter Brinquedo passou vergonha Entenda o caso Esse MC de Tik Tok Tá ligado mano que eu sigo o vacinão Esse é o cara do Tik Tok Tá vindo alguém bater na casa dele E ele vai chamar o irmão Nem tem sentido Por isso que pra mim Você é chato É cruzado E é fugido Rima de Tik Tok Cê tá indo veneno Eu te mato e te assassino Que eu sou porra louca né Não sou louca né É lugar do novo Ganhar com a desenvolvedoria Por isso que agora Eu te falo meu parceiro Que eu tô rimando Tanto quanto conti Tanto quanto conti Tão conti A quantidade de rimas Que eu mando E que você vai Tem que responder Senão Infelizmente Você vai sobar na minha mão Na minha frente Não sou serem René E o tempo bem revitindo o Ruge Na verdade mano Passa agora amanhã Já que eu falei de Ruge Eu te falo Que eu sou igual a Mulan Ruge Lutando igual Mulan Na China Atocando a invasão dos bárbaros, fazendo uma barbaridade Com quem acha que é foda, vai me olhar e dentro do olho eu enxergo mentira sem o brilho da verdade Sem o brilho da verdade é o que cê fala, meu mano, é por isso que cê pede desimprovisada Lá uma analisada, falar que tem mentira na minha vista é porque você tirou precipitada Sim, toda impressão que você quis falar Uma coisa que eu posso afirmar, seu moleque, eu sou Vic Bessé Que é a terra da aldeia, eu que vim pra conquistar Vim muito longe de terras muito frias, é por isso cê moda de mano, determina Você é igual Mulan, só que vapa é igualzinho, o Mulan é um componente igual a Muralha da China Só que agora você sabe muito bem que você vai pra sua casa com meu pé enfiado na sua bunda Fala de Rouge, você lembra Mulan Rouge, com todas essas rimas muito vagabundas Mas Mulan Rouge não é vagabunda, por isso que esse é o peso dela buta Ela era prostituta, trabalhadora, ao contrário de você e da sua luta Se cê não tá entendendo o que que tá acontecendo, por isso que agora eu te mato com sagacidade MC, segunda profissão inventada, respeita a primeira profissão que foi da humanidade Olha, mas de novo eu quero que aqui sem maldade você tenha o pé Uma lente Mulan Rouge, não Mulan e Rouge, não confunda a guerreira com o cabaré É diferente e atacado, é por isso que agora você é criança Não sabe o que é Mulan Rouge, vai estudar os portais lá da França Uma é um cabaré cheio de prostituta, outra guerreira da China Por isso agora é de segunda a segunda, eu chuto a tua bunda Me explica qual das duas que é uma vagabunda Por isso que eu falo teu tormento, tá vendo como que você cai em esquecimento Quem te mata eu não tô, é só falta de argumento É falta de argumento, é só falta de verdade, é por isso que agora aqui é o rimo sério Vagabunda é aquela pessoa que vende a própria, amo seus conceitos e seus critérios Só por benefício pra pro meu Maragato o que? Meu Deus, aqui não é complexo Nunca critica uma vagabunda, não critica vagabunda se tem quem paga por sexo Mas não foi o que você falou Que era uma vagabunda chamada de Mulan Rouge Por isso que na tua frente você tá peidando Tá vendo só um leão que tem a juba e ele ruge Você não tá entendendo o que tá acontecendo Eu te falo que agora isso foi complexo Realmente, tem quem paga por sexo E tem suas línguas de e-mail que eu mando por anexo Manda por anexo, meu mano Só quem sem maldade tuta você Vai levar rasteira, dela dá complexo Cê manda pra esse anexo O destino das tuas rimas vai ser dentro da lixeira Tava tudo anexo, até por isso que sem maldade Meu mano, aqui você não tá falho pra esse freestyle Se eu sou clássico do antigo É um flowzinho de disquete Com três cês me precisa fazer de pendrive Por que não confundar com rima calmo Com o rima desleixado Mas nesses anexo eu posso mostrar Que eu me embalo sua alma, sua mente e seu corpo Mas é pra mandar pra outro serviço Não vou te traçar, eu vou arco e fumo morto Até porque eu te monto, meu mano Que se quer o improvisado A gente é atemporal Igual o AVEX, um ativo Congelado Enquanto é que minha cima parceira Que sempre viveram a margem Jogue dentro da lixeira E eu baixarei um programa Chamados de reciclagem Pra tirar elas de lá Renováveis Por isso que você é opaco Quando você vai rir Pum, pum Errou Quatro que é zero que é quatro Por quê? Até lá que vê é azul E eu tô sem troncheira Como se eu fosse o blue Mez grupi Sou da duquete de brincheira Cê vai ter que me entender Por isso agora você não foi sujeito homem Você não entende esse dilema Por isso eu te falo Que agora que você não arruma nada Na sua ameaça Que eu tenho o antivírus Chegado de abate Você hoje não foi detectada Abate 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 a cerda Com essa rima fraca Abate a casa do baralho Por você não tá preparada A sua mente É por isso que tem maldade Você tomou no ful Começa assim com o cavalo de troia É um ursinho verde na tela E no fim a tua cela fica azul Com certeza Fica azul Da hora mas eu sem ninguém Cria cor Por isso que eu te falo Que para o teu ódio Hoje eu torço só Vários argumentos de amor Na verdade cê foi Que invadiu meu sistema Você não entendeu Por isso agora tem limite Eu fui baixar no baixa aqui O Bartu Abri a porra da pasta Vem rima do grafite Vem rima do grafite Meu mano Só que aqui você é moleque A tua rima é tão pirateada Que a Xelen tá craqueada Dentro dos uffersherit Só que eu não posso Me subestimulha agora Vai tomar na cara Você é rei do tanque Agora é bala Quem é o rei do tanque Perto da rainha do tio Lala Esse aqui é praspero Você que falou Que ia levar de dois a zero Aí meu parceiro Esse é lá rimar Ai caralho Pelo bicho não sabe contar Rainha do tio Lala Você tá de gracinha Olhando pra você Eu prefiro a devilzinha Prefiro a devilzinha Esse é o praspero Mas fala aí Qual que é a mina Que representa esse pé Você quer a devilzinha Ou seu chacota Vai você e a devilzinha Que eu pus com o RJ Aê deixa eu falar Como é que é Você sabe que agora Você vai voltar de ré Qual a mina que representa Então aprenda Não tem você Tem a Niski Também tem a Ravena Eu disse aqui Que tinha medo desse leve Até a Ravena Fala que é carro chefe Tem várias mina parceiro Agora some E lá do RJ É só o Nel E não o Johnny É só o Nel E não o Johnny Tô tranquilão Tô bem com o mano Representando essa geração Porque cê sabe mano Que eu sou sagaz Eu já tô nessa geração Há 10 anos atrás Há 10 anos atrás Esse que é o legado E de 10 anos Acai já devia estar aposentado Mas até que é a vida Aqui na moral Você não é meu rival E sim quem tá no nacional Acai só tem que é o que for Eu sei contar Até porque Você sabe da introdução Eu contei 1, 2, 3 E mudada O Johnny Que para no chão Você não entende meu mano A minha rima é inflame Isso daqui pode até ser um pouco Quando eu tô aqui virar um tatame Não vai entender, você não entende Que agora tira onda Você acha que é bom, tá no tatame Contra a ronda Ronda é o carro, o que já te falou? Ronda é o carro Mas quando você entra dentro tem que ser uma gobo Você tá falando de nacional Falou que o Léo você vai ganhar Quem tá nacional, você nem tá lá Tô metendo louco, caralho Sabe que eu sou inteligente Antes de querer bater quem tá lá Tem que bater em quem tá na sua frente Fala que eu tava aposentado Voltei, tô ganhando tudo E hoje eu vou te dar a picuda no rato Eu não falei que tava aposentado Então pode pá Eu falei ao contrário, dizem que você devia se aposentar Fala o lado nacional Esse que é o proceder Respeita a mina na frente que vai fazer nacional pra IGP Caralho, só calma e case Cadê o Prado? Cadê o Prado? Cadê o Prado? Tá roubando sua frase Esse bagulho é assim Se você vê que você vai começar a perder Você fala Eu vou trazer o dação da peste É uma fraude Guardar suas decoradas Vem pro pai apoiar aquilo no terceiro round Se eu mandar minha buca Porque tem sobe, se tá assim, não machuca Quer botar a mão na minha buca Essa daqui se prepara Só que a Levice é sapatão Bota de novo e leva na cara Eu tenho argumento Vou colocar Pode dar na minha cara Você vai errar a minha cara pra dentro Bota bem de velho Vai ter rainha do joela Vai ter rainha do joelho Fribu que incendeia Isso é bater Isso é bater Isso é bater É a Índia mais pesada A barriga já tá tecendo Essa é a paga a aldeia Essa é a paga a aldeia Ah, sai fora Pode ir de frente, vai embora Eu quero ver você Me manda seu freestyle na hora Olha, na hora, mano Só que você sabe que agora A rim não vai ser louca Sua paga a aldeia E isso saiu da sua boca Não vai entender É isso mesmo que é coerente A paga a aldeia E você, ah, não tem como um oponente É, pode ser É isso mesmo Tem oponente na batalha do tanque Pra quem que vai ter oponente Vai concorrer com o cara Que é o primeiro do ranking É, tá certo Esse é o triste Quer correr atrás do ranking Corre atrás do vice É, corromu atrás do vice Não manda uma levada Até porque já teve três E eu partimei nas três temporadas Não posso correr atrás do vice E esse daqui que é o fim Vem na primeira e segunda Vem pra buscar E por isso que eu tô aqui Ela custou Vem buscar Por isso que ela tá aqui Você vai perder de novo Porque você trombou de um MC Pra você ver como é que vai virar freguês Três temporadas do vice Eu vi uma vez E só vi Só de uma vez Ué, tudo bem meu mano É bem coerente Falando que eu tava gaguejando Gaguejando a minha frente Tá encasinhando pro seu pente Com a língua Parcero, essa que é levada Se tivesse língua demais Tinha caminhada É, eu tô gaguejando pro meu tente Pra você ver que você tá pôrgando Que 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 eu Te ganho Até te 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 Gaguejando Sem sua câmera Quer perder normal Ou quer perder pro Johnny Gaguinho Cacacacacacacaguinho Tudo bem meu mano Esse daqui que é o argumento Até porque na batalha Você nunca me dei um discernimento Esse que é o problema Você é fraco E não tem argumento Cacacacaguinho E hoje eu entrei a sua cara Mais pra dentro Chora rapaziada que tá assistindo Mas ainda no respeito No reclama, vocês tão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe O bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado Não gostou, vem aqui, faz melhor Não critica, quem fala na net não faz aqui Nós chama de prato Já acabou, só paga o verso Sem ter calor, tem que te ensinar Cê rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem ver ele apanhando ao vivo, seus aluncados Mas vocês nunca vão ver eu apanhando um putado Ele rima mais que eu Cê é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá pagando seu cabelo? Não! O prado tá te dando um couro E você tá achando que cê é o rapazouro Eu nunca vi o cabelo do boda e nem mente a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara Então quero ver você paga meu nome aqui Porque cê sabe que eu servindo é pra sufrir Cê sabe eu rima no momento Igual você eu vou pagar é só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo Eu prefiro assim ser bem coidão Melhor do que você que é um vacilão Não arruma nada Eu nunca é peso pesado É pesadão E esse que é pesadão? Coitado Eu sou muito mais bigão Para de caô Você que... Ah caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Aquele é um big, mais que cê é um big batifaria Mas o poder, rapaz Façam assim Cê começou o round correndo de mim É o trem É o improvisado Esse é o Prado RJ tem folgado Só que São Paulo que tem também Tô falando pra você Como é que eu mando crime RJ tem folgado RJ tem bandido RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho Meu mano Ah Prado Para de caô Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença do bagulho aqui Ficou o pato mesmo Gritando pra caralho Ficou falando um monte de moça Mas ouvi meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver como é que é o bagulho Como é que eu mando o crime É a balança mesmo Eu subo do lado do outro Fica igual mesmo Eu em cima e embaixo Nível de rima Não, nada a ver papai Tá ligado que cê já vai perder Cê vem Fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim tá pôdecado no caixão Só tá rimando pra moça Pra eles que ainda tá vivo Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu não nasci Um sujeito homem pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ao contrário Mas se você rocou Eu tava sendo com ele seu Não Sabe você que é o vacilão Lá não segue só te digerindo Eu Você nunca vai me ver rocando Eu não roco porque eu nunca tô dormindo Eu vou te fazer Sabe que é a tipivisação Com certeza adulta você vai pular na barra Eu nunca roco porque eu nunca tô dormindo E o que eu tenho de olho De título na sua cara Não parai Tá nem no ranking Tá rompado Do nada falando Eu sei de problema Eu vou ficar em casa Eu tô meio cansado Se liga Prado Você não passa de arrombado Problema na vida Todo mundo tem Se eu fosse assim Eu já estaria aposentado É Mas você tá aposentado Você tá montando agora E tomando couro pro Prado Acrapado Você não passa de arrombado Com a mim você vai voltar como frustrado Você tá falando que o Prado Tá nem no ranking Tá tranquilo pai Porque eu não me perco na base Fica você com o dinheiro do ranking Que time onde sim Não passa a aumentar a primeira fase Só que você vai tomar um chute na bunda Falou que eu não passei na primeira fase Não sei se te informaram Essa já é a segunda Mas fica tranquilo meu mano Você sabe que você ganhou cheque Foi o cheque de 20 mil Mas pela sua barriga Você gasta tudo em Big Mac